Rapazi praia 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 É sombra, é sombra É sombra, é sombra, yeah É sombra, é sombra É sombra, é sombra, yeah Basta ir praia soma lá Ele, ele, ele Basta ir praia tem a maneira na mundo Tufuja na minha lugar Papai em Bongolom Sapatinha com o fichão De sua vez lá Tinha tava de sando mingo Ele, ele, ele Tinha tava pamba porque Chagou, ayang, ayang Supe de um tadão, Pintadão tadão De maneira quata fosse incata Certo a desaforo Supe de um tadão, Pintadão tadão De maneira quata fosse incata Certo a desaforo Desgraçado filho naxa Kikre mou finão Desgraçado sem morgonha Kikre desgraçado Desgraçado filho naxa Kikre mou finão Desgraçado sem morgonha Kikre desgraçado Desgraçado sem monger 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 Sá, boy! Ué, ué! Ngafe, baby! Nubai, nubai! Dê-dê-dê! De zumba, de zumba Transcrição e Legendas por Quintena Coelho